E aí, tudo bem com você? Um feliz sábado! Que alegria estarmos aqui para conversarmos um pouquinho mais sobre as maravilhas que Deus tem nos mostrado. Estamos aí na lição 7, meus amigos. Para você que talvez não lembra ou talvez não me conhece ainda, eu sou o pastor Wesley. Sou o capelão da Escola Adventista de Canudos, aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Estamos aqui na minha escola, a Escola de Canudos. E não é, claro, o lugar mais importante para nós falarmos sobre educação é dentro de uma escola. Estamos falando sobre educação, mas educação em alguns contextos especiais. Toda esta lição tem preparado isso de uma forma maravilhosa. Nós temos, por exemplo, entendido a educação de como Jesus, o mestre dos mestres, ensinou para a gente e disse que nós deveríamos ensinar essa educação para as outras pessoas. Mas nesta semana, eu e você juntos vamos aprender um pouquinho mais sobre o contexto da adoração. Olha que importante, sabe? Adoração é algo muito, mas muito importante. Tão importante que existem vários textos na Bíblia que falam sobre este assunto. Quero ler um deles com você. O verso para memorizar dessa semana. Se você tiver sua Bíblia, acompanhe comigo. Em Primeira Crônicas, no capítulo 16, o versículo 29. Diz o seguinte, Sabe, Deus, Ele é belo, mas Ele também é santo. E essa adoração que Ele pede para que façamos é algo que já vem dentro do nosso coração. Durante essa semana, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre como nós devemos realmente adorar a Deus. Será que Deus, Ele se importa com o tipo de adoração que damos a Ele? Será que Ele nos deixou um modelo específico de como adorá-Lo? E melhor ainda, será que nós podemos reestruturar essa adoração e adorar a Cristo da maneira com que Ele espera e da maneira com que Ele nos deixou aqui para fazermos? Convido você para participar desses momentos comigo durante essa semana. Nos acompanhe, que certamente teremos momentos maravilhosos. Um abraço e até mais!